A solidariedade ser humano nunca foi tão desafiada como nesses dias difíceis em meio à pandemia do coronavírus. Agora mais do que nunca aprendemos a dar mais valor à vida, certo? E um gesto de bondade e generosidade pode fazer uma enorme diferença na vida de quem mais precisa, certo? Por isso convidamos a você a participar da campanha SOS Famílias do Sertão. É uma ação que quer resgatar a esperança, trazer de volta a dignidade de muitas famílias lá no Sertão Nordestino. Você ainda que não contribuiu, faça a sua doação para poder continuar ajudando, porque as pessoas estão precisando. Aliás, as ações do trabalho já começaram, as pessoas já estão sendo ajudadas. Aponte agora o seu telefone para o QR Code que aparece na tela, entre no site sosfamiliadosertão.org Faça o seu coração pulsar mais forte na defesa de quem mais precisa. Plante solidariedade e colha felicidade, porque mudar a vida de alguém é mudar a sua vida também.